Olá, meu nome é Catarina Miranda e trabalho no grupo de terapias maculadas para doenças do cérebro do Centro de Neurociências de Biologia Solar da Universidade de Coimbra. O nosso grupo está muito focado no estudo de uma doença neurodegenerativa, que é a doença de Machado-Joseph ou ataxia espinocerebulosa do tipo 3, que apesar de ser uma doença rara, tem elevada prevalência em Portugal, nomeadamente nos Açores. Infelizmente, ainda não existe nenhuma terapia capaz de curar ou de travar a progressão desta doença e o foco do nosso grupo é então desenvolver terapias que sejam eficazes para a doença de Machado-Joseph. A MJD é uma doença poliglutamínica, ou seja, resulta da expansão anormal de uma sequência de nucleótidos. Estas sequências CAG anormalmente expandidas estão localizadas no gene MJD1 ou ataxina 3, que vai levar à produção de uma proteína defeituosa, ataxina 3 mutada, e consequente acumulação desta proteína em várias regiões do cérebro, mais concretamente nas suas células, os neurónios. Os neurónios são responsáveis pela transmissão de informação para o resto do nosso corpo e a acumulação da ataxina 3 faz com que deixem de funcionar corretamente, acabando por morrer. Consequentemente, começa a haver funções comandadas pelo cérebro que são afetadas. A mais comum é a ataxia, isto é, perda do controle do movimento durante a marcha, mas também podem desenvolver outros sintomas, tais como dificuldade na motricidade, duplutição, fala, visão, espasmos musculares, rigidez, entre outros, tornando a vida quotidiana destes doentes muito dificultada e resultando na sua morte prematura. As células mesencamatosas do estroma, ou MSCs, podem ser isoladas a partir de praticamente todos os sítios do organismo adulto, sendo as mais comumente usadas, as isoladas da medula óssea, cordura ou cordão umbilical. A capacidade terapêutica destas células tem vindo a ser estudada em diversos contextos de doenças neurodegenerativas, precisamente porque elas são células muito comunicativas e parecem ser capazes de receber os sinais das células vizinhas e, em função disso, produzir diferentes respostas, enviando mensagens quer para o homem envolvente, quer para as células que lhes enviam sinais a pedir auxílio. O objetivo da minha investigação é, em traços gerais, avaliar o potencial terapêutico das MSCs na MJD. Para isso, torna-se então necessário aprofundar os conhecimentos dos mecanismos da doença e perceber que mensagens as MSCs enviam para os neurônios nesse contexto, para que seja possível usar as células e ou os seus produtos de forma eficaz em terapias futuras. Para isso, desenvolvemos uma técnica de co-culturas celulares em que pomos a crescer neurônios com a taxina 3 mutada no fundo da placa e no topo colocamos as MSCs numa espécie de cestos que vão permitir que as células libertem para o meio as suas mensagens sem que toquem nos neurônios que estão em baixo. Este sistema permite-nos assim investigar quais são as mensagens que as MSCs enviam para as células doentes e que possivelmente lhes vão ser benéficas. Para isso, analisamos tanto as mensagens que as MSCs libertam para as outras células como as consequências nas células doentes causadas por estas mesmas mensagens. Desta forma, visamos responder à pergunta quais as mensagens que as MSCs enviam aos neurônios doentes e qual a melhor forma de os usar para fins terapêuticos. Espero que tenham gostado deste Selfie Science que foi particularmente dedicado ao Dia Internacional da Sensibilização para as Ataxias e se quiserem saber mais, sigam-se em redes sociais. Obrigada!